Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio por volta às 15h45min de terça-feira, dia 18, na Rua A, ao fundo da Siretran, no bairro São Cristóvão. No local, foi constatado que o incêndio na grama foi provocado por algum popular em uma área sem residências, mas não inspirava perigo para as residências ao redor. Mesmo não tendo perigo para as residências próximas, os bombeiros que estavam em um caminhão autobomba-tanque permaneceram no local até o término da queimada da área.